Faz a coreografia, dança e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida, faz tiktok, convoco uma amiga Sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Maricor De Melo, ela de Apple Watch, tô de Mizu nela de Nike Shox A cara de tralha que ela gosta, corte na régua por o deboche Passei de nave, brisou no pote, camou na minha bala É o DJ Negri, pô A cara de tralha que ela gosta, corte na régua por o deboche Passei de nave, brisou no pote, camou na minha bala Loco A cara de tralha que ela gosta, corte na régua por o deboche Passei de nave, brisou no pote, camou na minha bala Cê vai ser o meu novo, black fake, caralha Loco É, não adianta, cê vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP, e PH da Serra, tá ligado? É tipo o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? As cara que banda, 1 ao 10 e faixa O teu camisa enorme É a seleção de bergã O do burro da esquerda O teu lado serão É essa tropa mesmo, então vamo Faz a coreografia, dança e rebola no baile Fica a vontade, chapa de bebida, faz tiktok, sabofa Sempre tem foto na história Ela de Gucci ou de maricóis Tô pelo, ela de Apple Watch Tô de Mizuno, ela de Night Shocks Uh, a cara de estrada que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave, brisou no pote Curvo na minha bala, love, like peitada, loss A cara de estrada que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave, brisou no pote Uh, passei de nave, brisou no pote Uh, na minha bala, love, like peitada, loss Uh, a cara de estrada que ela gosta Uh, uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave, brisou no pote Uh, passei de nave, brisou no pote Uh, passei de nave, brisou no pote Quando eu me envalo, Like a fita de luz